Toda eleição é a mesma coisa. Na tentativa de enganar você, os adversários distorcem a verdade e mentem, mas a justiça está de olho. Até agora, a justiça eleitoral suspendeu sete peças da campanha de Márcia Pinheiro por ataques e por estar em desacordo com a lei. E por desobediência às determinações judiciais, Márcia não pode mais veicular novos comerciais até o final da campanha. Para ajudar a combater essas fake news, pesquise, se informe, não deixe ninguém roubar de você o direito de tomar uma decisão livre e independente. Em respeito a você e a sua família, eu reforço o compromisso de continuar fazendo uma campanha limpa e falando sempre a verdade. Antes era muito difícil a escola, né? Agora era bem apertado. Calor. Era uma escola que necessitava, gritava por reforma. Eu fui atrás do governador. E ele me ouviu. Esse foi um governador que me recebeu. Nós saímos de um prédio que estava sucateado, um prédio precário. E passamos aqui para a nossa escola nova. Então nós vimos, eu vim na prática isso. Nós temos relatos de unidades escolares que melhoraram a infraestrutura da unidade escolar e atraíram mais alunos para a escola. Mudou tudo. O que eu lembrava antes tem nada a ver com hoje em dia. Hoje está muito melhor. Eu sou filho da educação pública. Eu fui criado numa família assim, muito humilde. Minha mãe, mulher que partiu desse mundo sem saber, escreveu o próprio nome. E ela exigia muito que os filhos estudassem. E graças a Deus e a oportunidade que a educação pública me deu, eu estudei e construí a minha história e a minha trajetória. Nós nunca vimos uma administração diferente como temos hoje. Temos psicólogo, assistente social. Nós temos inglês para todos os nossos alunos do ensino médio. A melhor plataforma do mundo paga pelo governo do estado. Smart TV dentro das salas, vivência em laboratórios, vivência com a tecnologia. E fazer com que o aluno tenha uma experiência de aprendizagem muito mais significativa. Quando eu entro aqui me dá orgulho, sabe? Você olha para um lugar que está pintado, você olha para um lugar que tem uma estrutura boa. Você sente a vontade de estar nesse lugar, entendeu? O que nós estamos fazendo e vamos fazer com muito mais efetividade nos próximos quatro anos é libertar os jovens. Libertar através do conhecimento. O novo ensino médio que o estado de Mato Grosso está concebendo permitirá que o nosso jovem saia do ensino médio qualificado para trabalhar. Agora alunos da rede estadual estudam em escolas de qualidade e com os mesmos materiais das melhores escolas particulares. Além disso, 20 novas escolas já foram entregues em todo o estado e 37 novas unidades estão em construção. Novas quadras esportivas foram feitas e mais escolas seguem sendo reformadas. Os professores da rede estadual receberam notebook e três anos de internet. Vale lembrar Cada passo que ele deu foi com cuidado Trabalhou, batalhou para deixar tudo arrumado Com muito trabalho e dedicação, estamos melhorando a educação em Mato Grosso. E os resultados já começaram a aparecer. Mato Grosso subiu três posições no ranking nacional do IDEB. Neste momento, eu parabenizo a todos os profissionais da educação que contribuíram para este resultado. Para seguir melhorando a educação em Mato Grosso, nós vamos ampliar o número de vagas nas escolas de tempo integral. Bem como ampliar o número de escolas militares. E eu faço aqui agora um compromisso. Nos próximos anos, vamos trabalhar muito para colocar a educação de Mato Grosso entre as dez melhores do Brasil. A educação, ela nunca teve a estrutura que ela está tendo hoje. Está vendo esse asfalto bruto e de banco? É um hospital de alta qualidade, perto da sua casa. Neste nosso mandato, nós dobramos o número de leitos na saúde pública de Mato Grosso. E nos próximos anos, com a construção de seis grandes hospitais, nós vamos novamente dobrar o número de leitos para atender a população e a todos os matogrossenses. Muito já foi feito, mas ainda há muita coisa por fazer. Vamos juntos para seguir mudando o Mato Grosso. Melhorando a vida do nosso povo e cuidando de quem mais precisa. Mauro lidera em todas as pesquisas e segue crescendo. Na pesquisa Gazeta Dados, Mauro já tem 73% dos votos válidos. Na pesquisa IPEC, são 74%. E no Instituto NT Dados, Mauro tem 77% dos votos válidos. Mauro e Meng, vamos ganhar mais uma! Música É mau no meu urno, é 44! Música Mauro Mendes, Governador